Chega o dia que a gente Ai os poucos percebendo São máquinas humanas Vivendo sempre e correndo E o motor logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo E o passado é contramão Vivo estacionado Na garagem em solidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é um combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada vou me perder Por favor Venha me socorrer 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 Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor é um combustível Venha me abastecer Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Minha estrada no escuro Se você demora eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor Venha me socorrer 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 Ai! Sucesso! Balança aí! Ao vivo É mais que eu sou Agora puxa aquela em som maior Brigado Puxa E dá um carvão E ao vivo Essa é pra você Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência a solidão me apavora Amor Não consegui gostar de mais ninguém Porque Você é o grande amor da minha vida E aí? Se eu soubesse Nesse momento está contigo meu amor Nessa hora Nessa hora não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante me separa de você E desse jeito sei que vou enlouquecer Que é demais pra mim Sozinho a solidão Amor Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Amor Nessa hora Nessa hora não seria um sofredor Nessa hora não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Amor Mas o destino Amor A cada instante me separa de você E desse jeito sei que vou enlouquecer É demais pra mim Sozinho a solidão Se eu soubesse Se eu soubesse Nesse momento está contigo meu amor Nessa hora não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Puxa Mas o destino A cada instante me separa de você E desse jeito sei que vou enlouquecer Na sua ausência Vou morrer na solidão Vou morrer na solidão Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito E a qualquer hora pode explodir E fazer uns trago em mim Estou andando em campo minado Fure a barreira de proteção Sem o colete, sem condição Não vi o alerta de cuidado Vamos cantar aí! Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Saudado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de se apaixonar Falhou Bandeira branca Fui atingido Fui atingido Tiro de amor Saudado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de se apaixonar Falhou Eu não quis Mas o meu coração foi convocado E fugir dessa guerra não tem jeito Eu tô com a bomba atômica no peito A qualquer hora pode explodir E fazer uns trago em mim Estou andando em campo minado Fure a barreira de proteção Sem o colete, sem condição Não vi o alerta de cuidado Arrocha! Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Saudado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de se apaixonar Falhou Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Saudado ferido Fui infalível Mas não adianto Minha missão de se apaixonar Falhou Ao vivo é mais gostoso Puxa! Fui infalível Fui infalível Aquele abraço Irmão Vamos cantar Vamos dançar Agora vamos aquela de Dó maior Vai Dó maior Alô Ítalo Carlone Ao vivo Achou Balança Balança Sucerto A porta do meu carro escancará Sentado no vazio da esquina O som arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou Ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de álcool Chip lá em cima e autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de álcool Chip lá em cima e autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancará Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Bebendo e chorando Lágrima de álcool Chip lá em cima e autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrima de álcool Chip lá em cima e autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Puxa Puxa Hoje eu não tenho horas pra voltar pra casa Hoje eu quero beber até cair Preciso esquecer alguém Preciso esquecer alguém Que já me fez também Veja agora O que foi ilusão Descobri Sua traição Vou beber pra esquecer Essa paixão Desce cachaça garçom Aumento o som Estou bebendo por ela Se por acaso eu caí Me deixa aqui Isso é por causa dela Desce cachaça garçom Aumento o som Estou bebendo por ela Se por acaso eu caí Me deixa aqui Isso é por causa dela Desce cachaça garçom Aumento o som Estou bebendo por ela Se por acaso eu caí Me deixa aqui Isso é por causa dela Desce cachaça garçom Aumento o som Estou bebendo por ela Se por acaso eu caí Me deixa aqui Isso é por causa dela Valeu! Pode me dar mais um pouco de retorno, Fim? Obrigado! E dá o Carlone ao vivo! Nada Mas me importa agora Mas me importa agora Você foi embora E eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Vai Nada me interessa Mesmo que eu ferer Mesmo que eu ferer O mundo aos meus pés Sei Ou tal quem te ama Pensa Que você já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo Tudo é tão deserto Você Pensa em mim De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu amor Não para não, não para não Vamos embora Puxa Puxa Lucas nos teclados É Itaú Caroni Para o nosso encontro Mas a verdade Mas a verdade foi o que gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou Do sofá Do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta Você vai deixar a porta A porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí Enquanto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi o que gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou Do sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Puxa Ao vivo é mais gostoso Oh Oh Música